Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e acabou de ser liberada, então, né, a primeira atualização massiva aqui dessa temporada, e não foi uma atualização, né, tão grande assim como muita gente tava imaginando, só que, claro, né, teve vazamento, teve novidade, e eu vou comentar agora com vocês. Bom, pra começar, falando, então, dos itens vazados, hoje foi encontrado somente uma nova skin nos arquivos, manos, isso mesmo, olhem só, essa skin feminina rara, chamada Sorina, então ela vai custar, né, 1.200 e-bugs, a gente pode ver que é uma skin muito bonita, né, pelo menos na minha opinião, né, gosto é relativo, mas enfim, né, achei ela bem bonita, tipo de capuz ali, um traje diferenciado, então, né, pra mim, acho que é uma skin bem da hora, pelo menos, né, já que foi a única skin vazada, pelo menos achei bonita. A gente pode ver, então, né, que a mochila são as lâminas que ela tá segurando, e tipo, essa mochila foi vazada somente sendo mochila, mas eu acredito que pela imagem da skin, né, dá pra ver que ela tá segurando as lâminas, vai ser, né, uma espécie de picareta duplas também, então vai ser aquele tipo de mochila que vira picareta também, tá ligado? Então tá aí, né, provavelmente a skin, talvez, então, por conta disso, que vai ter uma mochila mais picareta ao mesmo tempo ali, pode ser que seja um pouco mais cara, né, de 1.200 e-bugs, mas enfim, né, tá aí, então, o conjunto dela que já foi vazado pra gente, já tô mostrando também pra vocês esses dois itens que eu acredito que vão ser os itens gratuitos, né, do evento Festival das Lanternas, porque a gente pode ver, né, que tem uma mochila que é uma lanterna, e também envelopamento ali que é muito parecido, tá? Então talvez o evento já comece hoje, não sei, ainda não foi anunciado oficialmente, mas se começar, né, hoje, é claro, mais tarde, eu vou tá comentando aqui com vocês, acredito que essa aí, né, são as duas melhores recompensas aí do evento, pode ser que tenha mais uma, né, que seja revelada pra gente, mas enfim, né, tá aí, então, os dois itens vazados do evento, a gente pode ver também esses dois envelopamentos que eu, sinceramente, achei bem legais, tipo, a gente tem um raro ali, que é da ordem imaginada, mas o outro, o envelopamento em comum, achei mais legal ainda, que é uma arte de um fã, né, fã-arte tá escrito, não sei se é bem arte de um fã, mas o nome é esse, que é bem da hora, né, tem ali algumas skins desenhadas, achei bem simples, mas bem bonito ao mesmo tempo. E por fim, então, né, três gestos foram vazados pra gente, um da raridade em comum, chamado Routing-Touting, acho que é assim que se fala, que pelo jeito é um gesto, né, que você vai mexer ali à mão, e também tem um gesto raro de jogando xadrez, mano, isso mesmo, achei isso bem engraçado, talvez vai ser aquele tipo de gesto sincronizado, né, que você faz junto ali com o oponente, né, com seu amigo, enfim, bem interessante. E por fim, esse gesto raro também chamado Lil Mauer. E, mano, esse aí também parece ser bem legal, né, você dirigindo ali, também acho bem legal esse estilo de gesto. Bom, como deu pra ver, né, não teve muitos itens vazados, mas com certeza, né, tem alguns itens encriptados, né, protegidos pela Epic, que acabaram não sendo vazados, porque atualização massiva geralmente acontece a cada duas semanas, e somente uma nova esquina foi vazada, então realmente não faz sentido. Por isso, não esperem que nos próximos dias aí, alguma nova esquina, digamos que apareça de surpresa na loja também. E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de item, eu quero mostrar pra vocês esse novo estilo aí, né, da esquina do Coelhão, que também vai estar chegando no jogo, né, talvez hoje mesmo. Então a esquina vai estar voltando em breve. Lembrando que a Páscoa é no dia 17, e não foi vazado nada da Páscoa pra gente. Literalmente nada. Eu até vou comentar sobre isso, né, num vídeo mais tarde, que a Epic Games vacilou nesse ano, né, somente pelo jeito em estilo do Coelhão vai ser liberado pra gente. E, bom, manos, agora sim, né, mudando de assunto, eu quero falar sobre os estilos extras aí das skins do Passe de Batalha, né, os super níveis, como a galera chama. Como eu tinha falado pra vocês, hoje já se revelado pra gente, e já tá aí, então, na tela, né, os estilos diferenciados. Como dá pra ver, né, tem estilo dourado, estilo aí mais puxado, né, pro roxo, vou dizer assim, e o estilo prateado, né. Então tá aí, né, os estilos das cinco skins, né, digamos que beneficiadas com esses estilos aí, manos. E isso ficou bem legal, né, principalmente ali a skin da Tsuki, achei bem legal nesses estilos. Doutor Estranho também ficou bem maneiro. Acho que todas as skins, né, no geral, ficavam bem legais com essas novas versões. Então tá aí, né, se você tá pensando já em chegar no nível 200, esses aí, né, são os super níveis aqui das skins da temporada 2. Pro pessoal que ficou triste que o Climbo foi removido aqui nessa temporada, aparentemente ele vai tá voltando, tá, isso mesmo. Porque, olhem só, foi vazado um novo tipo de desafio para você descobrir montes de neve. E de acordo com o Licker Firemonkey, né, esse desafio tem relação, de fato, com o Climbo. Então ele pode estar voltando. Lembrando que na temporada passada, ele também, né, não chegou logo no início. Ele chegou um pouco depois, né, quando, tipo, meio que a neve tava diminuindo no mapa, tá ligado? Digamos que ele tava hibernando também ali debaixo da neve e tudo mais. E agora, né, pelo jeito, a mesma coisa vai acontecer aqui nessa temporada. Eles não começaram no jogo logo no início, mas vão estar aparecendo, talvez já daqui a alguns dias, algumas semanas. A gente não sabe, né, quando que esse desafio vai ser lançado pra gente. Mas então tá aí, né, aparentemente o Climbo vai tá voltando sim, manos. E coitado dele, será que ele vai voltar um pouco diferente, um pouco mais nervoso, um pouco mais com raiva? Porque vale lembrar que essa temporada tem o tema ali de conflito, né, da Ordem Imaginada versus o Grupo do Sete. Então o Climbo, coitado, vai tá no meio de todo esse conflito aí, né, vai tá tomando bala pra tudo que é canto. Então, mano, vamos ver, né, como que o Climbo vai reagir por conta desse conflito, né, que tá acontecendo aí pelo mapa todo. E lembrando que os capangas, né, eles sempre atacam o Climbo. E agora tem muito capanga no mapa, né, capanga da Ordem Imaginada. Então vamos ver, né, se o Climbo vai voltar, talvez, um pouco diferente. Acredito que não, tá, mas talvez ele seja, né, alvo aí de muitos tiros nas partidas. Então a chance dele ficar com raiva lá é muito mais alta, né. Mas enfim, né, coitado do Climbo, vai tá voltando nesse ambiente aí caótico. Mas se você curte muito ele, não é uma notícia boa que pelo menos ele vai tá voltando, né, porque o Climbo não descartou ele assim, né, pelo jeito tão rápido. E ontem, mano, teve aquele spray gratuito, né, liberado, que eu tinha comentado com vocês. Uma recompensa que o Climbo simplesmente não falou nada pra quem acompanha, né, Live The Real Engine. E olhem só, né, quem pegou o spray ontem vai tá recebendo hoje na conta somente, porque o spray não estava nos arquivos, mas hoje, né, foi colocado. Lembrando vocês, né, que vai ter mais um spray sendo liberado hoje ao meio-dia, se você assistir, né, 30 minutos da live da Unreal Engine lá na Twitch, beleza? Então se você pegou essa recompensa de ontem, vai tá chegando hoje aí na sua conta. E bom, manos, pra fechar eu quero falar então do item que vai tá chegando hoje. E pelo jeito não é a espingarda que apareceu ontem no lobby, tá? Porque nenhuma imagem da espingarda foi vazada oficialmente pra gente. E sim, os leakers estão falando que hoje vai tá aparecendo a jetpack, a mochila jato, manos, isso mesmo. Já tava, né, sendo comentado que ela poderia estar voltando e pelo jeito vai ser hoje, tá? Então fique esperto, né, um item muito divertido, muito legal, né. Numa época que tinha sido lançado, tava bem apelão lá junto com a bazuca. E agora, manos, no modo sem construção, a mochila jato vai ser muito útil, né. Vai ser um item muito poderoso com certeza, né, porque você consegue ganhar high ground de uma forma muito melhor. Além de subir em construção muito rápido. Claro, né, que agora a gente tem um parkour que facilita, né, escalada e tudo mais. Só que mesmo assim, né, vai ser um item muito poderoso no modo sem construção. Vamos ver, né, se vai ser muito apelão, se a galera vai tá reclamando ou se vai ser divertido. Enfim, né, tá aí então, né. De qualquer forma, a mochila jato vai estar voltando hoje aparentemente, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião, então, né, sobre os primeiros vazamentos e novidades aqui dessa atualização. O clima, pelo jeito, vai tá voltando em breve. Se você curtiu, né, os estilos extras aí, os super níveis aqui das skins do Pass, né, comenta aí o que você achou disso tudo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão também porque me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesses assuntos e novidades aqui da atualização massiva 20.10 no Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui.